E olha, vamos com informações de um acidente que aconteceu em Jiparaná, inclusive nesta batida entre carro e moto, deixou o motociclista ferido na tela. Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, no segundo distrito de Jiparaná. O acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida Brasil e a Rua T14, onde o motociclista sofreu ferimentos após colidir com o veículo Prisma. De acordo com informações preliminares, uma jovem conduziu o Prisma pela Brasil em direção à T20, quando no cruzamento com a Rua T14, um motociclista pilotando um afã teria avançado a preferencial tentando acessar a Avenida Baringá. A motorista do Prisma não conseguiu evitar a colisão, resultando na batida entre os veículos. O motociclista foi arremessado ao chão sofrendo uma fratura na perna esquerda. O SAMU foi rapidamente acionado, prestando os primeiros socorros, encaminhando até o Hospital Municipal, onde ele recebeu atendimento médico emergencial. Muito bem, e vamos com o recado do Rondocap. A premiação do Rondocap está imperdível na tela. Rondocap especial bateu na trave. Marcou tudo, ganha. Ficou por apenas um número, também ganha. No quarto prêmio tem um corola de 140 mil e mais 15 mil entre os que ficarem por um número. Do terceiro ao primeiro prêmio, 8 mil para quem marcar tudo. E 7 mil para quem ficar por um número. E mais 40 giros de 500 reais e o título é dupla chance. Ajude as rapazes e participe!